Fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais. Olha, a pedido, tô trazendo hoje uns loops de hip hop ou trap, soul. A galera entrou em contato e falou, ué, você tinha lá no canal várias coisas de bateria eletrônica, coisas puxadas por hip hop, aquele bass 808, essas coisas, então eu tô juntando umas coisinhas aqui nesse naipe aí pra postar pra vocês, tá bom? Lembrando que pra baixar é só visitar o www.edtutoriais.com e lá no blog você vai ter o link pra download, tá certo? E você que não comprou ainda os cursos Produzindo do Zero do ED Tutoriais, peço que visite o link agora mesmo na descrição e compre o curso Produzindo do Zero do ED Tutoriais, que são 75 aulas com duração de 11 horas e 42 minutos e 1 segundo, se eu não me engano. Lembrando também que aí na descrição está o link do curso de mixagem e masterização pra você adquirir também. Vamos lá pra tela? Olha, eu vou criar um projeto aqui, que é um projetinho rápido só pra você ter uma noção maior de como você pode estar usando esses loops, esses waves, tá? Criar um projetinho qualquer pra você fazer esse mesmo processo, ok? A pasta aí vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa pasta. Por favor, atualize seu WinRAR pra evitar problema, tá? Se você não atualizar o WinRAR, você não vai conseguir descompactar esse arquivo aí que tá no download. Olha, a pasta vai ser essa. Você pode observar que temos aqui, ó, bônus, tal, batida, tem as vozes aqui feminina e masculina, tem essas paradas aqui. Então eu vou, ah, lembrando que cada track dessa tem o seu tempo certinho, tá? Você clicando nela, passando o mouse em cima, né, você vai ver que tem ali, ó, 120 BPM, esse número aqui que tem 120, eu vou clicar aqui, ó. Pronto, pra renomear fica melhor. Tá vendo esse 120 aqui, ó? Ele é o BPM, é o tempo que você vai utilizar na sua DAO pra usar. Beleza? Se for o caso de você criar também um, aí um instrumento do contact também, fique à vontade. Certo? Então tá. Então você já sabe disso, então cada wave dessa tem o seu tempo. Tá? Então não preciso estar mostrando muito aqui e falando muito a respeito, né, gente? Criei um projeto e agora eu vou fazer o quê? Eu vou ver lá qual vai ser a wave que eu vou utilizar. Vai ser essa de 120, por exemplo? Se vai ser essa de 120 aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 120 no meu projeto também. Então eu vou aqui no caso do sonar, vou aqui em tempo change, né? Ó, ele já abre com 120 pra mim, então eu só dou um ok. Se for o seu caso e se não for o seu caso, você coloca o tempo que tá lá na track de áudio que você vai utilizar. Então, como eu vou usar essa track aqui, eu vou puxar e soltar aqui dentro. Ele já vai bater no tempo certinho. Olha, olha só. O metrônomo vai bater, ó, ó, nessa pegada. Então o meu, a minha track aqui, ela vai bater junto. Quer ver, por exemplo, ó? Eu vou deixar o, eu vou deixar aqui o projeto batendo, ó, até ele chegar nesse bass aí, ó. Você viu que bateu no tempo certinho, certo? Então, o começo, o início é isso aí. Você tem que colocar o tempo certinho no seu projeto. Sendo assim, né, você já tem uma liberdade ali. Então vamos procurar outras coisas que tem, que tenha esse mesmo beat. Olha aqui, 120 aqui, vamos ver, vamos ficando. Ótimo, beleza. Então eu vou arrastar pra cá, pra dentro. E perfeito. Olha só. Parece que, quando é caso de melódico, já tem as notas na frente, né? Ó, o synth, ali dá um ré sustentido menor. Então eu vou procurar alguma coisa que tenha um ré sustentido menor lá nas vozes. Tá? Eu vou mostrar bem rápido, gente. Você pode pegar e fazer do seu jeito aí, né? Com o tempo. Porque aqui eu só venho mostrar mais ou menos pra você ter uma base. Certo? Fá menor. Cara, eu vou procurar uma base Fá menor. O que é que tá mais fácil de achar? Então eu vou voltar aqui. Tá? Eu vou colocar uma base aqui. Pronto. Fá menor. O que é isso aqui? Pronto. Fá menor. Mas e o beat tem que ser 120. Porque eu tô utilizando ali 120. Então vamos lá? Ótimo. Então eu vou abrir aqui. Vou pegar aqui, ó. Caçar uma voz Fá menor. Deixa eu ver. Eu quero uma voz, cara, contínua. Quero uma voz que faça várias, né? Várias coisas. Não só aquele pedaço. Fá menor. Pronto. Vou arrastar essa aqui mesmo. Ó. Ótimo. Olha só que loucura, mano. E assim você pode... Eu vou caçar outra, cara. Vou caçar outra voz. De Fá menor, né? Também. E vou colocar nesse tempo aqui pra ver que dá. Ah, vamos caçar outra. E gente, assim você vai trabalhando com o tempo. Eu só tô trazendo aqui mais ou menos, né? Mostrando, né? Pra não falar, gente, tá aí, ó. Tá aí a voz. Se vira. Pra não falar assim, eu venho mostrar pra você como você pode usar, cara. Isso aqui é um negócio bacana. Você pode montar seu som aí. Sua playlist pra malhar. Suas paradas doideiras aí, velho. Não tem como usar. Um. 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 Doido, doido demais, mano. Aí aqui, ó. Pra não ficarmos só nesse pianinho, a gente pode, sei lá, procurar outra parada lá. Que, lógico, que ande no mesmo tom, né? Ou dar aquela mudada, né? Aquela invertida bacana. Vamos caçar aqui um Fá menor. Fá menor, deixa eu ver. Não. Fá menor. Isso. Isso aqui não é Fá menor, não, é Ademachado. Pronto. Fá menor aqui, ó. E com o mesmo beat. Então, assim, ó. É uma forma de você montar essas paradas. Então, gente, as vozes já vêm equalizadas, né? Vem um negócio bem interessante, bem fácil de mexer. Olha só. Você colocou o tempo no projeto direitinho. As tracks que você vai arrastar já vai bater em cima, cara. Então, não tem erro. É uma parada, assim, que é muito fácil de trabalhar. E você pode, lógico, você não precisa usar essas vozes. Você pode usar só o batidão. Ou então, simplesmente usar as ideias. Não sei. Eu venho trazer, né? Que eu acredito que pode ser muito útil, muito útil. Ó, por exemplo. Eu tô gravando um projeto meio baiano. Não tem nada a ver com esse estilo aqui. Mas esses pianos, esse... Eu acho que é o 808, né? Esse bass. Ele serve muito pra alguns lugares. Então, você não precisa utilizar pra esse estilo musical. Você pode pegar ele e adaptar ao seu forró. Lançar efeito, alguma parada. Tá ligado? Então, espero de verdade que tenha sido útil. E se inscreva no canal, se te ajudei. Acompanhe aí minhas redes sociais, tá? E no mais, fique com Deus, gente. Fui!